Olá pessoal, seja todos muito bem vindos aqui na cozinha da vovó Maria Hoje gente, vamos fazer suco de amora, uma delícia colhido diretamente aqui do quintal da vovó Maria e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo Então gente, eu tenho um pé de amora aqui no meu quintal é aquela amora que não é tão pequena eu comprei esse pé de amora há algum tempo aqui atrás e prantei aqui e ele sempre está tendo amora não carrega aquele carrego muito tanto assim mas sempre tem uma amora aqui olha o tamanho dessa amora aqui essa aqui eu colhi para deixar para vocês verem aqui e o tamanho mais ou menos dela ela ainda dá maior do que essa como sempre não tem muitas no mesmo dia eu fui colhendo e congelando olha que beleza aqui aqui ó, aqui eu tenho, medi já aqui as amoras tem duas xícaras chá na medida de 200 ml olha que beleza que está o suco de amora gente, ele é uma maravilha tem vários benefícios para a nossa saúde é ótimo e é lindo, lindo de morrer esse suco de amora já vou colocando aqui ó, no liquidificador olha que beleza todas as amoras aqui aqui eu vou colocar açúcar a gosto se quiser também fazer sem açúcar pode e agora vou colocar água aqui e vou levar para bater olha como antes de bater como já está ficando essa cor aqui ó lindona aí no final de tudo eu falo a vocês quanto que eu coloquei de água aqui olha gente que suco maravilhoso parece até suco de uva eu coloquei aqui gente 800 ml de água e passei na peneira mas isso aí é opcional se você não quiser passar na peneira não precisa rendeu aqui mais ou menos um litro porque já tinha duas xícaras chá da amora aí depois de passar na peneira ficou desse jeito aqui ó uma belezura esse suco agora vou colocar aqui num copo para vocês verem como que fica isso aqui ó olha para isso aqui ó vitamina pura viu gente maravilhoso e assim ficou nosso suco de amora se não é inscrito no canal se inscreva deixa aquele gostei para a vovó Maria e gratidão a todos vocês Felipe agora vai experimentar tchau pessoal beijão